O que tu, o que tu quiseres, em qualquer situação, você diria que ação Vem ser mais de poder, a luz dos altos céus A alma não abria, cumpre o que você A coração, e a minha tua mão É lógico, a mão de barriga A alma não me enxerga, desmai com ainda Estou em começo, te endρό em cada dia Amor num al aberto A alma não et commedia, desmai com and到 настро A alma não veara em todos os Bendemos Estou em julio, desmai com ainda O fim do meu começo És a montanha brilha És tu que eu reconheço Eu pago em cada dia A dor do meu universo És a montanha brilha És tu que eu reconheço Aposta a minha harmonia O fim do meu começo Eu a dor do meu amor Eu a dor do meu amor Eu a dor do meu amor Muito obrigado analytical Head atte 衝 É o amor da minha vida, és tu que eu reconheço Meu pão de cada dia, a dor do meu me peço É o amor da minha vida, és tu que eu reconheço Aposta a minha unha, a dor do fim do meu começo So I'm right like a diamond I'm right Are you doing a street video for me?